Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não tendo convivido com o Dr. Francisco Oliveira Dias, nem enquanto Presidente da Assembleia da República, nem enquanto Deputado desta Assembleia, não quero, no entanto, deixar de, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Equilistores Verdes, apresentar as sentidas condolências à sua família e aos seus amigos, aos amigos do Dr. Oliveira Dias, ex-deputado desta Assembleia, ex-Presidente da Assembleia da República. Por fim, dizer que o Partido Equilistores Verdes se associa ao voto de pesar apresentado pelo CDS-PP, eu sou partido de sempre, e portanto pelos Verdes também se associa a esse voto pela morte do antigo Presidente da Assembleia da República, Dr. Oliveira Dias. Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP, através da Sra. Deputada Assunção Cristas. Faz favor, Sra. Deputada.